Ah, firmeza, tudo bem? Como vai? Vocês estão bem? Firmeza no lance? Estão bem mesmo? Chega disso! Se vocês me acompanham um pouco, vocês estão percebendo que eu ando experimentando muita coisa. Então vocês vão reparar que eu vou cobrir evento, eu faço vídeo de videogame, eu faço vídeo dando meus comentários, dando dicas. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz, que é comentar alguns lançamentos do cinema, nesse verão americano que vem filme para caralho. Mas antes de começar, eu só tenho uma frase pra falar. O chato não se diverte. É simples. Então vamos lá, o primeiro filme que eu quero comentar é Guerra Mundial Z. Porque esse filme estrelado pelo glorioso Brad Pitt e dirigido pelo Mark Foster é uma adaptação do livro Guerra Mundial C de Mark Brookes. Mark Brookes. Um negócio assim, eu não tô aqui pra ficar dando uma porrada de referência. Eu tô aqui pra falar do filme. E meu, esse filme é do grande caralho. Eu vi uma galera falando mal. Ai, filme zumbi, sai do nada, é pro lugar nenhum e que não sei o que lá. Como assim? Cês tão louco? Cês tão louco? Cês comeram bosta? É o primeiro filme de zumbi que realmente ia ficar apavorado. Porque assim, se eu tivesse no Walking Dead, eu acho que eu estaria susto. Eu conseguiria sobreviver, entendeu? Mesmo o gordinho aqui, eu conseguiria sobreviver com aquele zumbi que não corre. Agora, puta que pariu, Guerra Mundial Z. Se eu vejo uma infecção zumbi, eu vejo um zumbi dar aquele coisa pra mim, eu falo assim, ó, vim. Aqui ó, tem bastante carne. Vem, vou acabar logo com isso. Porque, meu Deus do céu, não dá, não dá. Esse filme é cabuloso, cabuloso. Ó, faz tempo que eu não vejo um filme de fantasia, essa coisa de zumbi, né? Que me dá uma coisa assim, eu falo, meu Deus, se fosse assim... Oh, ah não, vixi, tá louco. O filme é legal, a história é muito louca. Se eu não me engano, já confirmou o segundo filme. É, obviamente a história é uma adaptação de livro, então teve mudança pra caralho, né? Mas o autor, eu não lembro se é Brooks, eu não tô aqui pra ficar cagando também. Se você entrar lá, Guerra Mundial Z, livros, você vai achar a porra do livro. Ele falou que curtiu, apesar das mudanças, né? Que ele viu sua história sendo mudada, ele curtiu, ele achou cabuloso também. E ficou feliz, ao contrário de alguns atores que odeiam os filmes, as adaptações pro cinema. E fica falando bobagem depois que vendeu e ganhou milhões de dólares. Então, assim, eu aconselho. Se você encontrar algum cinema passando, vá assistir porque provavelmente vai sair de cartaz logo mais. E se você tá vendo esse vídeo no futuro e não viu, por favor, assista. O filme é cabuloso. E o segundo filme aqui que eu vou falar é um filme do qual eu me diverti muito também, achei muito legal. A Pixar não decepciona, sério. Que é Universidade dos Monstros. Grande filme. Continuação de Monstros, é, mas na verdade é a continuação, foi antes, é a Prelude, é aquela coisa toda. Eu não vou ficar comentando muitos filmes pra não dar spoiler, mas é um filme muito legal, história muito amarradinha. Antes do filme tem o Animaquiles curtas da Pixar, que é sensacional. E o grande barato desse filme, além de você se divertir, né, ainda mais quem fez faculdade, você vê que quando o filme chega lá, na verdade não chega lá. E é muito legal. Então, agrada as crianças, que os bichinhos são fofinhos, são engraçadinhos. Os adolescentes ali que estão conversando, mas principalmente eu acho que agrada os adultos que entendem muita referência de faculdade e que as crianças não tem nem noção. É muito louco. Assistam Universidade dos Monstros, eu acredito que ainda tá no cinema também. Se você estiver vendo o futuro também, então assista também. E assista, 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 assista. Assista. Bom, e o último filme que eu vou falar aqui só poderia ser Homem de Aço. E a frase que eu falei no começo, justamente pra esse filme. Se você é chato, você não se diverte. Porque esse filme é do grande caralho. Eu não entendo as pessoas chatas que ficam... Ficam procurando Pelinho Ovo. Para de procurar Pelinho Ovo, meu. Esse filme é o filme mais foda de Superman, da história do Superman. Ah, mas que o filme dos 70 e não sei o que lá... Meu, na moral, na moral, o filme dos 70 e não sei o que lá, já foi. Já passou, os efeitos são ultrapassados, pode revolar aquela nostalgia. Ainda mais se você é velho e você viu na época lá, então, porra, foi o máximo que você viu. Mas a coisa evoluiu, o próprio personagem criou uma cama ali que não existia. E, porra, puta que pariu, que filme foda do caralho. Por sinal, eu revi Vingadores outro dia, que não tem nada a ver, é outro universo. Mas, meu, Vingadores perto de Superman vira um filme infantil. Eu não sei, é um filme do caralho, Vingadores. Mas não tem essa cama, não tem essa coisa sentimental e psicológica que o Batman teve e que agora o Superman que tá criando. E não é mal feito, o bagulho é muito bem feito, é muito real. Agora, muito me surpreenderia o Superman voar e não conseguir destruir um prédio. O cara levanta um navio, o cara segura... É o Superman, porra! Eles precisam parar de ser chatos, precisam parar de comer cocô e se divertir um pouco. Que filme foda, que filme do caralho. Esse filme provavelmente vai ficar muito tempo no cinema. Então, vá assistir no cinema, porque, meu Deus do céu... Tudo bem, o 3D não é aquela coisa, ó, assim, mas também não atrapalha não, viu? É um filme normal. Poderia ser em 2D? Poderia, mas eles precisam vender ingresso mais caro, né? Então, porra, vamos lá, vamos ver, vai ver. Meu, vai ver no cinema e vai ver numa sala boa. Vai ver numa sala foda de cinema, não vai ver em salinha comum, não. Pergunta lá se a produtora é digital, qual que é o som. Vai ver numa sala boa, vale muito a pena. Que filme do caralho. Bom, e é isso aí, galera. Por favor, curtam o vídeo, favoritem aí, compartilha. Entra no site do Tô Com Fome, vai na binha aqui do Facebook, né? Tá fácil, ó, Facebook. Curta lá que você vai receber mais fácil o seu feed. Você não vai precisar ficar assinando o feed RSS, que eu coloco tudo que aparece lá. Temos o podcast, temos o vídeo de videogame. O vídeo de videogame eu vou colocar um aqui. Clica por aí, eu não sei onde vai estar. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vão ao cinema, que é muito foda. E espero que tenha gostado. E aquela coisa toda... Puta que pariu, eu tô sendo... Pra terminar o vídeo, foda-se vocês. Eu amo muito vocês, meus queridos amados. Tchau.